Música Música Aproximando-se do talento oficial das autoridades, a Escola Montelho Pato. Música Escola Montelho Pato, neste instante, na segunda frente, a aparência oficial das nossas autoridades, neste sete de setembro, no ano de 1968. Música Música Então, já se aproximando do talento oficial das autoridades, a Escola Casinha Felim. Seguiríamos aplausos, senhores senhores, para a nossa querida Casinha Felim. Música A Escola Casinha Felim, regiada em agosto de 1974, com apenas dois alunos que naquele tempo necessitavam de aula. Ao contrário, estou aumentando o número de alunos, e também de professores. No começo, a Escola tinha o nome de Jardim Felim, que foi de três lugares para a Cadeira Felim, nome dado das próprias crianças, quando adotaram a castilha da Cadeira Felim na classe de aparatização. É uma escola particular, que foi dedicada em 15 de 21 de novembro a 1772, com a terceira pequena estadual do ensino. Atualmente, ela funciona em um plano próximo ao Campo da Marcada, com 130 alunos matrimonados. Aplausos para a Casinha Felim. Música Aproxima-se do palanque oficial das Tolares da Cadefarte, do projeto de divulgação São José Felim. Música Neste instante, passam em frente ao palanque oficial, escolares do projeto de irrigação de Soura de Velho, da nossa Côdefarte. Música Neste instante, passam em frente ao palanque oficial, das nossas autoridades. Música Escola São Francisco, neste instante, passam em frente ao palanque oficial, das nossas autoridades. Música Neste instante de setembro, do ano de 1978, aqui na cidade do Barrilão. Música Escola Duque de Castilha. Música Essa escola é vendida pelo Porto de Patagão de Arreda Constitucional. Música O projeto seja controlado na rede dos funcionários do Porto Mestre. Música Escola Duque de Castilha. Música Música Buc de Castilha. Música Música o o o o o o o A escola Rodélia Condor é fundada em 1960, a escola Camila 4564, de 2 a 8, funciona com A escola Rodélia Condor é fundada em 1960, a escola Rodélia Condor é fundada em 1960, a escola A escola recebeu este nome em homenagem ao farmacêutico e jogador, que durante muitos anos batalhou para o desenvolvimento de nossa cidade, foi reclamada em 2003. É composta por 360 alunos, tem como diretora professora Galina Radoro Couto da Silva. Nesta participação tem como objetivo, emagrear a nossa pátria e os heróis da independência, tem como salientar os líderes do Brasil. A escola é a primeira, o primeiro, o segundo, 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 o Grupo Escolar Professor Roberto Santos, passando em frente ao palanque oficial das notas à universidade, neste 7 de setembro, no ano de 1978, aqui na cidade de Bahia. Grupo Escolar Professor Roberto Santos, construído na atual administração do prefeito Otacino Montenegro da Franca. Grupo Escolar Oswaldo Cruz, é o Grupo Escolar que neste instante desfila, em frente ao palanque oficial das notas à autoridade. Grupo Escolar Aníbal Alves Barbosa, com muito garbo, desfila neste instante, em frente ao palanque oficial das notas à autoridade. O Grupo Escolar Aníbal Alves Barbosa. Desfile de 7 de setembro, no ano de 1978, aqui na cidade de Bahia. Atenção, senhoras e senhores. Atenção, senhoras e senhores. Atenção. Atenção, senhores. Atenção. Regressando o colégio, gostamos da professora Maria da Mercê Sábia Pereira. A aposição de Cigalá está estudando com aproximadamente mil alunos, dividido entre três turnos. Abrindo de filha, apresentamos o primeiro educação de Guarda Bandeira Nacional, organizado pela professora Lucila Silvio Bandeirinho. Participam deste grupo, três alunos, em quais ele veio a liberdade de vocês, presta a homenagem a nossa bandeira, em descarga a bandeira da Bahia. O Colégio Padre Filha, da Fundação Educacional Constituição da Rocha de Carvalho. Aí está, o Colégio Padre Filha, de filando neste 7 de setembro, do ano de 1978, aqui na cidade de Barrilhe. Colégio Padre Filha, da Fundação Educacional Constituição da Rocha de Carvalho. Colégio Padre Filha, da Fundação Educacional Constituição da Rocha de Carvalho. Colégio Padre Filha, da Fundação Educacional Constituição da Rocha de Carvalho. Passa neste instante, em frente ao palanço oficial das nossas austeridades. Neste 7 de setembro, do ano de 1978, aqui na cidade de Barrilhe. Rádio Filha, da Fundação Educacional Constituição da Rocha de Carvalho. Rádio Filha da Pátria, 7 de setembro. Rádio Filha, da Fundação Educacional Constituição da Rocha de Carvalho. Rádio Filha, da Fundação Educacional Constituição da Rocha de Carvalho. Rádio Filha, da Fundação Educacional Constituição da Rocha de Carvalho. Escola São José, neste momento, passa em frente ao palanço oficial das nossas autoridades. Academia Paraguai, de Caratento B, aqui de Nova Cidade de Barreira Fala em frente, ao parâmetro oficial das notas à autoridade Grupo ECA, Presidente Médic Novinho do Brasileiro de Alfabetização, Lebral, neste instante passa em frente, ao parâmetro oficial das notas à autoridade Grupo ECA, Presidente Médic Novinho do Brasileiro de Alfabetização, Lebral, Neste 7 de Setembro do ano de 1978 Fala em frente, ao parâmetro oficial das notas à autoridade Neste 7 de Setembro do ano de 1978 Fala em 7 de Setembro, Fala em dia da Pátria Fala em dia da Pátria Fala em dia da Pátria Fala em dia da Pátria